Eu fazendo os diários aqui no servidor chinês e olha quem apareceu aqui pra mim para testar. Com apenas também um mês de lançamento, Gordon e o Kamo Sapuri estão disponíveis. Porém, nesse vídeo, eu gostaria de apresentar pra vocês esse personagem que já está lá no servidor global, no COGS. Então, se vocês quiserem lá brincar com ele, ver um pouquinho da gameplay dele, dá pra testar no COGS, porém, limitado, né? E não tá com texto traduzido. Mas a gente vai conferir aqui um pouquinho da sua gameplay, vou fazer duas lutas aqui só pra gente... Conferir a gameplay dele mesmo, porque personagem bom a gente sabe que ele não vai ser. E pra quem não se lembra do que ele faz, eu vou deixar o resumo das suas skills aí no comentário fixado, tá? Mas eu vou ler aqui também o que acontece. Na skill dele 1, que eu não vou poder utilizar aqui, ele se buffa, tá? Ele buffa o ataque dele permanente a partir do level 4, ele não vai se buffar na gameplay, já que aqui é tudo 3. Na sua skill 2, ele vai atacar um alvo único, né? E ele vai reduzir a defesa dupla dele automaticamente, ao utilizar essa skill, e ainda aumentar o dano aplicado no inimigo, tá? Então, aqui seria a redução de defesa em 11% e o aumento de dano aplicado em 11% na sua skill 3. Aqui, na sua skill de tanque, que ele também vai ser um personagem de tanque, toda vez que o inimigo usar um ataque ofensivo em você, ele vai se buffar, tá certo? Ele vai ganhar mais defesa, no caso aqui no meu level ele vai ganhar 30 pontos de defesa, ok? E ele também vai ter um aumento de dano aqui no meu level de 7%. Ele pode atacar até 3 vezes, ou seja, aumentar aqui a defesa dupla em 90%, ó, 90 pontos, e aqui em 21% o aumento de dano dele. E quando ele usar o seu ataque, ele vai usar, pelo que eu entendi, a skill 2 dele, mas fica um pouquinho confuso. Quero ver quando chegar a tradução dele no PTBR, que deve chegar talvez semana que vem, ou daqui duas atualizações, né? A tradução dele, tá certo? E pra fechar, temos a skill 4 dele, que é uma skill que ele fica imune a controle, e caso alguém esteja, tenha, queira controlar, melhor dizendo, o Gordon, e ele resistir que no level 5 é 100%, porém no level 3 é 60%, ele vai contra-atacar o inimigo, e ainda ele pode ativar por duas vezes essa imunidade a controle. A terceira vez aí, vida segue, só a partir do level 4 que ele pode ter essa imunidade a controle, deixa eu ver aqui, é, permanece ainda duas vezes, então é uma skill que é bem legal, no level 5 deixa aí 100% de ativação, é muito da hora. Lá no Kogs, eu não consegui testar, né, no meu primeiro vídeo, apresentando a gameplay dele, porque, né, no Kogs a gente enfrentar lá os botzinhos, vamos ver se vai aparecer algum controle, aqui a gente vai jogar também um pouquinho de Kamo Sapuro e Foo 3, né? Então, enfim, eu fiz o guia de upskill dele aí na segunda-feira, vou deixar o guia de upskill dele, que é junto com o Haskell também, pra quem tiver interesse, fique à vontade, tá? Pra quem não tiver visto, vai ficar aí nos cards. Então vamos fazer aquela gameplay aqui, é um cara level 70, vamos ver se ele vai jogar no automático ou não, é bom que a gente, o Kamo Sapuro, ele não apareceu, né, no Kogs, será que eles vão dar uma equipada no Kamo Sapuro pra depois do Jamiel? Olha, um Verônica, e a skin do Iori de Leão também, gostei, gostei, gostei. Pelo menos já temos a novidade, ó, o Iori também aqui com a skin, ó, o... como fala? Gold, esqueci o nome dele. Ó, o cara deve estar jogando aqui no automático, né, só pra fazer as missões mesmo, então vida segue. Aqui, aqui como o gameplay é mais limitado também, devido, ah, até que ele jogou, ó, ele jogou, então vamos tentar controlar, que ele tem nem energia, coitado, tem nem energia. Ah, vamos... aqui, se o... extravar? Provocar, porque aí o Misty já passa um tanto de... de escudo de vento, né, pra minha equipe, minha formação. Ó, aí tá pensando... Cara, eu não lembro nem como que o... Verônica joga, mas olha só mesmo, hein, Verônica com... com o Kaiser, é interessante, gostei, gostei. Mas vamos aqui no Thanatos, né, deixa eu ver se já usa o meu skill 3 dele aqui. Eu vou tentar aqui usar o Camus. E aí eu já consigo usar a Katia. O problema é que ele não tem controle aqui, né, ele tem aqui no caso a Comandante Pandora. Só que o que que acontece com a Comandante Pandora? É... É tipo considerado exílio, né, não tem imunidade. Ah, que ele tá ganhando os buffzinho dele, mas eu não lembro o que que esses buffzinho fazem. Ah lá, tava 3, foi pra 6 agora, vamos ver se consigo congelar a geral aqui com o skill nível 3. Ó, congelei ali o Verônica. Ó, então vamos aqui... E você, eu quero ver se consigo traduzir aqui esse buff. Já começar aqui a... A curar, né? Ó, deixa eu ver o que que tá escrito aqui nesse buff. A estação de guarda aumenta sua defesa dupla e seu dano. Aqui tá 6 vezes, né, então... É 7%, né, pra cada um. E se eu não me engano, quando ele dá o ataque, ele vai dar um outro ataque esse, porque ele passou de 3. Aí ele deu um outro ataque ali que eu nem vi o dano, mas o dano foi horroroso. Então ele vai estacando o aumento de dano dele aplicado conforme os inimigos vão jogando. Vamos ver se conta pra sumo, né, na hora que eu não prestei aqui no Verônica. Mas eu acho que contou, né? Ele tá com 6, ainda falta 2 aqui pra jogar. Vai iniciar a próxima rodada com 3 buffs, né? Um do Sukiô, e do Gold, e do Kaiser. Olha lá, 3. Ó, então ele conta para sumo o aumento de dano dele. Vamos tentar aqui novamente. Atacou ali, vamos ver se eu consigo eliminar aqui o Thanatos. Atacou ali, mas é só ataque na ação do inimigo, né? Ele não tá contando ataque de assistência, igual foi ali do Boboletão, se eu não me engano. Não tem uma energia aqui pro Camus. Vamos tentar eliminar aqui. Não congelou. Vamos tentar eliminar de novo. Não elimina, não elimina. Aí, tô com 6 buffs, vou dar um ataque básico aqui. Foi. Foi. Infelizmente, o multiplicador de dano dele é horrível, né? É horrível. Eliminou ali o meu Camus. Aqui meu cano também é tudo 3, né? Porque aqui o cano, ele é exclusivo de banner, então... Nunca dei tiro nele. Então, se os inimigos também tiverem ações... Múltiplas ações, o Gordon vai se beneficiar. O lance é... É que ele... É um dano flopado, né? Então... Só que uma estratégia boa do Gordon... É... No caso, aumentar o dano aplicado no inimigo, né? Então, vou usar aqui no... No botão de ataque. No borboletão. Vamos ver se eu vou conseguir eliminar o borboletão. Pô, faltou um ataque, né? Mas meu Gordon vai jogar. Aí eu aumentaria o dano aplicado no inimigo, aí os meus demais atacantes causariam dano. Só que aqui eu vou usar min skill 2 aqui no borboletão e vou dar aquela mitada. Ó, 20 mil. E causou dano em ninguém, né? Ele não transfere o dano dele extra pra outros inimigos. Já passei aqui... Cara, esse enxame, não lembro o que esse enxame faz do... Do Veronica. Então, vamos aqui na comandante Pandora tentar provocar ela. Não provoquei. Aí ele vai aumentando bastante o dano dele aqui. Então, vamos tentar eliminar aqui a moça. É, foi embora. Dá aquela curada. Sobreviveu. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar esse ataque aqui no Veronica. Porque a gente vai ver o dano que ele vai causar no Veronica. Ele todo buffado, né? 8 buffs. 24 mil. E mais 13 mil. Foi um dano, assim, excelente, né? É, tipo assim, ele ainda tá causando dano, se não me engano, inferior ao dano do... De um ataque do cano. Bem estranho, né? Bem estranho. Mas ele aplicou os aumentos de dano aplicado no inimigo, né? E redução de defesa, né? Então ele aplicou esses 3 debuffs vermelho aqui no Veronica para aumentar ainda mais o meu dano com o cano. Então vamos aqui provocar o verônica. Não provoquei. Causou mais dano ali, mas vamos aqui no... No Kai'Se, né? Porque ele pode eliminar eu aqui. Então vamos curar de novo aqui. Aí vamos ver se o Zen Shami aqui vai eliminar o cano ou não, né? Então o debuff já sumiu ali, inclusive. Mas a gente vai eliminar o verônica e vamos vencer. Incrível. Vamos ver os dados aqui da luta. Eu não entendi nem como ver os dados. Então, esse aí é um pouquinho da gameplay do... Como é que fala? Do Gordon. Uma gameplay horrível. Um personagem aí que não vale a pena, obviamente. Mas só mesmo para apresentar para vocês um pouquinho da play dele. No caso, o único método que eu acho que ele pode ser interessante é para aumentar o dano aplicado em chefe. Mas isso depende muito da conta. Sabe, quando a gente tiver vários personagens também, existem opções melhores. E como ele deve vir aí como evento, talvez, pay to win, com recarga contínua. Não dá para saber ainda como que ele vai vir no servidor global. Vamos... Vai servir só para vínculo, né? Ele só vai servir para vínculo. Futuros espectros que lançarem vai ter vínculo com ele. E também para o templo. Ele vai entrar aqui no templo do Oneiros e da Marechal, né? Que está aí evoluindo. Então, quem curte aí o Oneiros, curte aí a Marechal. É uma boa adesão. Mas vamos ver se ele vai ser lançado full pay to win. Ou ele poderá ser lançado em algum momento com algum evento como Expedição do Santuário. Mas eu acredito que ele vai chegar com full pay to win inicialmente. E daqui uns dois, três meses, ele pode ser acrescentado no baú da Expedição do Santuário. No geral, é um personagem que não adianta hypar muito. Eu estou muito mais hypado com o Verônica, né? Para ser acrescentado na full para eu jogar com o Tanatos, tá certo? Mas o Gordon, ele só vai servir mesmo como o capitão. Mas é apresentado aí no gameplay e também uma curiosidade no servidor chinês, né? Os personagens, rapidamente, são acrescentados aqui nos duelos sagrados. Coisa que não acontece no servidor global, né? Tem personagens que nem acrescentado está no servidor global. Mas é isso, galera. Um pouquinho aí do flop Gordon, né? O próximo unidade A que nós iremos receber. Então, minha análise é potencial mínimo, né? O único que eu vejo de possibilidade dele é o aumento de dano aplicado em chefe. Mas se a gente tivesse aí que montar dois times para aumentar o dano em chefes... Cara, é... Faz dois seios de pegas. É tipo isso. Mas, no geral, não é bem esquipável hoje no metagame, tá? Não vejo utilidade nenhuma, infelizmente. Então, eu não vou fazer nem outra luta com o Gordon. Porque, nossa, que cara mais inútil, né? Mas se você descobriu alguma utilidade para o Gordon, deixa aí nos comentários. Que até o momento está difícil encontrar alguma utilidade para ele. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho